Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina neste domingo 22 de julho o prazo de inscrição para o FIES. São pelo menos 155 mil vagas, sendo 50 mil delas a juros zero. Para concorrer, o candidato deve ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do FIES na internet. Com a valorização da leitura, da escrita e das bibliotecas, o universo dos livros fica mais próximo dos leitores. Para quem tem deficiência visual, uma forma de ver o mundo são os livros em braile e os audiolivros. Um dos passatempos favoritos de Marcos é ficar nesta salinha lendo, ou melhor, escutando livros. Ele nasceu com catarata congênita e conta que aos poucos foi perdendo a visão. Quando os sintomas da doença pioraram, ele teve que se reinventar. Marcos encontrou no audiolivro uma forma de manter sua paixão pela literatura. O livro, ele te proporciona um benefício muito importante. Além da cultura, do lazer, ele te insere em um contexto social. Você passa a fazer parte da sociedade, poder entender melhor o mundo de uma maneira diferente. A leitura também é uma das atividades que Maria Epifânia mais gosta de fazer. A mineira de 50 anos é deficiente visual desde que nasceu. Ela diz que aprendeu a ler em braile ainda jovem e já perdeu as contas de quantos livros leu. Mas tem seus favoritos. Eu gosto muito de romance. Tem outros que eu gosto de ler também, de contação de histórias. Marcos e Maria Epifânia são frequentadores assíduos da biblioteca em braile Dorina Noil. O espaço funciona em Taguatinga e recebe 50 deficientes visuais diariamente. Uma das fundadoras do lugar, a professora aposentada de Norá, diz que o trabalho de inclusão desenvolvido no local já mudou a vida de muita gente. A leitura opera verdadeiros milagres. É uma verdadeira transformação social que acontece. São casos assim de vidas resgatadas, de vidas com mais alegria, com mais cidadania. Nessa biblioteca em Brasília são mais de 2 mil exemplares transcritos em braile e mais de 700 livros áudio. A leitura aqui é um direito de todos. E para que exemplos como esse se multipliquem pelo país, foi sancionada a nova política nacional de leitura e escrita. A gente não pode pensar absolutamente no desenvolvimento da educação sem formar leitores, sem formar cidadãos. E esse acaba sendo um caminho totalmente conectado para se desenvolver o nosso país. Noemi perdeu a visão após um acidente de carro em 1990 e foram os livros que ajudaram a conquistar um mundo novo. Eu comecei a aprender o braile e aí eu aprendi e comecei a ensinar o braile e comecei a ler os livros, que meu sonho era escrever um livro. Ainda não cheguei lá, mas escrevo alguns poemas, algumas músicas, eu boto música nos poemas que eu faço, nas poesias que eu faço. Foi aberto um novo período para o saque do abono salarial ano-base 2016. O prazo havia terminado em 29 de junho. Agora os trabalhadores poderão retirar o dinheiro a partir de 26 de julho até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício e o valor chega a quase 1 bilhão e meio de reais. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano-base 2017 também começa a ser pago no dia 26 de julho. Antes de um medicamento chegar ao Sistema Único de Saúde, ele passa por testes, por uma consulta pública. E qualquer pessoa pode opinar. Os detalhes você confere agora na reportagem de Raíssa Lopes. Os avanços tecnológicos e as pesquisas científicas fazem com que a medicina avance constantemente. Novas substâncias para o tratamento e cura de doenças estão sempre surgindo. E para não ficar para trás, o Sistema Único de Saúde está sempre analisando novos medicamentos e quando comprovada sua eficácia, passa a ofertá-los. É o caso da memantina, usado no tratamento do Alzheimer, que passou a ser oferecido pelo SUS em novembro do ano passado. Foi incorporada a rivastigmina, que é um medicamento para tratamento de Alzheimer na forma de adesivo, que aí evita muito o enjoo que os pacientes estavam tendo, e da outra classe também a memantina, que os dois juntos vão, um vai somar o efeito do outro, aí melhorando a qualidade de vida do paciente que tem a demência. Mas para que o medicamento comece a ser oferecido pelo SUS, ele precisa passar por uma série de etapas que buscam comprovar sua eficácia e benefícios. Todo medicamento passa por uma consulta pública antes de ser incorporado pelo SUS. Atualmente, há sete consultas em aberto, uma delas relacionadas a um tratamento para intoxicação por agrotóxico. E todos podem participar. Para isso, basta ter acesso à internet. Existe o processo de consulta pública, aonde ele fica aberto no site da Conitec, e tanto, isso é feito de duas partes, um para o profissional de saúde e outro para o leigo. Aí ele pode opinar ainda sobre a incorporação ou não daquele medicamento na lista de medicamentos essenciais do SUS. Qualquer cidadão, por acesso à internet, ele escolhe que formulário ele quer contribuir, porque ele se identifica naquele formulário se é médico, profissional da saúde, cientista, para a gente ter avaliação da contribuição de forma diferente. Então, ele se identifica e ali ele diz por que ele está contribuindo e qual é a contribuição que ele possa dar para que nos ajude a avaliar. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da solenidade em comemoração aos 145 anos do Marechal do Ar Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais e dedicou a vida à conquista do ar. No evento, o presidente Michel Temer entregou 38 medalhas para militares que se destacaram em cursos e capacitações dentro da Força Aérea Brasileira. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto